Aqui o Kyoto National Garden, ele é super bonito, tem um palácio, mas o palácio fecha 5 horas da tarde, são 7 para 5 e acho que vai ficar para uma outra vez quando eu voltar aqui em Kyoto. Espero voltar em breve para visitar o palácio, porque eu só tenho um pouco menos de 48 horas aqui e fica complicado visitar tudo, visitar os templos, ainda mais que eu estou com criança. Na verdade, eu recomendo que quem vier aqui para Kyoto, que passe pelo menos, sei lá, uns 3 dias, principalmente se você quiser visitar os templos assim como eu, porque 2 dias eu acho que fica meio puxado assim, porque tem vários templos se você quiser visitar, os templos, aquela floresta de bambu, esse tipo de coisa, eu acho que vale mais a pena vir aqui e ficar mais tempo. Uns 3 dias, acho ótimo, mas infelizmente eu só tinha 2 dias para passar aqui, acho que eu também poderia programar melhor e ficar mais dias, mas é o que temos e vamos fazer tudo em 2 dias. Mas no meu caso, viajando com criança pequena que para para dormir, para comer, ainda tem o tempo que a gente deixa ela brincar, passear, porque afinal de contas ela é criança, ela acabou de fazer 2 anos essa semana, então precisa do tempo dela para fazer as coisas da idade dela também. Então a gente vai num ritmo de viagem assim, bem devagar, é bem diferente do ritmo que eu ia antes, mas assim a vida acontece, a gente então vai fazendo as coisas devagar, precisa de mais tempo para as viagens, para fazer as mesmas coisas de antes, mas mais tempo. São vários mini templos aqui. Abafo que eu não sei nem tocar o sino, meu Deus, eu não sei nem tocar o sino. Muito bonito, eu sabia que aqui é uma cidade super bonita, todo mundo sabe que é a cidade dos templos aqui no Japão, mas não sabia que tinha tantos assim, aqui é outro mini templo. E aqui é super calmo, super tranquilo, a cidade está lotada de turistas, mas aqui é bem tranquilo, aqui nesse parque. Ali também tem outro mini templo, gente é muito bonito aqui, eu queria poder voltar com mais tempo um dia aqui, para visitar tudo com mais calma. Tchau. 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 Já foi capital do Japão Essa cidade é cheia de surpresas Eu tô andando aqui Tava indo em direção A entrada ali do palácio Que eu não vou entrar mais pra ver E dou de cara aqui com outro mini templo Vamos entrar pra ver Tem um monte de corvo Tem um monte de corvo sobrevoando aqui Toda hora eu ouço um barulho Esse é meio que uma mistura De todos os outros Deixa eu ver Aqui os pedidos Essa parte que ficam os pedidos Que bonito Todos os vários templos Que eu vi aqui no Japão Tem essa parte aqui de água Que o pessoal vem Coloca um pouquinho de água Eu não sei pra que serve Se alguém sabe Deixa um comentário falando Já tá no finalzinho da tarde Então já não tem tanta Tanta gente assim aqui Mas é muito, 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 muito bonito Olhem só como ele é bonito Vou entrar novamente Pra ver a outra parte Muito bonito Com os dois protetores aqui Dois leões Muito calmo Eu tô até tentando falar baixinho Muito calmo Muito tranquilo aqui Eu não fui até ali Porque tá escrito Ah, não faltou Então Também não vou filmar, né? Mas Muito, muito, muito bonitinho Aqui Muito calmo Eu vi que tem alguns Monges ali Por isso eu também vou voltar Olá 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 Eu sou eu Gente, aqui é muito bonito Pena que agora Está no pôr do sol Está contra a luz Não dá para vocês verem tão bem Como é lindo Esse lago aqui está cheio de peixes Esse lugar é muito lindo Eu preciso Voltar para o Kyoto É uma certeza já que eu vou voltar para o Kyoto Porque esse lugar é muito bonito Bom, a pessoa perdida Eu achava que ali era a entrada do palácio Mas eu olhei no mapa E completamente perdida Como sempre Se eu não estivesse perdida Não seria eu Aqui já começa a ficar tudo lotado Tem um monte de loja De aluguel de kimono A partir de 3 mil ienes Estou vendo ele passando E começou a vender um monte de coisas na lojinha Lembranças Aqui é uma bolsinha Fofíssima Estou vendo o pessoal A fila é para entrar só na loja Aqui Primeiro portão vermelho que eu estou passando Mas é É aquele tipo de atração Que você vai e tudo Mas todo mundo vai Está lotado Tem gente aqui Para aluguel de kimono Criança e adulto Também tem um monte de loja de lembrancinha Ou bugiganga, né? Muita lojinha de comida Linda por aqui Mas é bem turistão Mas tipo É a coisa que você tem que fazer aqui em Kyoto Tipo assim É o templo mais Um dos mais famosos aqui de Kyoto Então basicamente Você tem que enfrentar a fila Caramba, é muito bonito Dá para ver já um pedaço ali Na verdade O templo São vários templos Se você vai subindo naqueles portões laranja Até lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Forever Então tipo assim Quanto mais você sobe Mais vazio vai estar Aqui embaixo Vai estar tudo lotadão Vamos ver se eu consigo fazer uma foto, né? Nos portões vermelho Nos portões vermelhos Mas vazio Mas aqui já é super bonito Uma das imagens mais famosas que temos de Kyoto E do Japão de forma geral É um túnel com muitos portões laranjas E esses portões ficam aqui No templo Fushiminari Ao chegar você se depara com Rondem Que é o santuário principal E aqui que os visitantes Vêm para fazer suas orações E agradecimentos A gente fica aqui visitando essa parte Antes de ir para os portões laranja Esse vermelho vibrante Aqui que você vai ver nos templos Simboliza proteção e sorte Uma coisa que eu vi Muito é que nos templos do Japão São estátuas e figuras de animais Então geralmente Quando vocês veem figuras de animais Estátuas de animais São templos xintoístas Nos templos budistas Eles costumam ser Não ter esse tipo de estátuas E também eles têm cores mais neutras Por assim dizer Alguns templos xintoístas São bem coloridos Como esses aqui Que são laranja, vermelho Já os templos budistas Eles são mais simples No sentido de cores mais neutras E esse tipo de coisa Bom Para quem vem com criança E está de carrinho Subir aqui pelas escadas É complicado A menos que você tenha Um carrinho daquele de viagem Como é o meu caso Que fecha Se coloca nas costas Mas tem essa parte aqui Que dá para você vir Que é uma rampa Só que você não está vendo aqui Quando você Não está vendo os templos Mas dá para você subir aqui Uma parte Os templos ficam lá do outro lado E aqui dá para você subir Com o carrinho de boa É vazia Porque todo mundo Vai na parte lá Que tem os templos Mas logo você chega ali Nos portões laranja Mas você passa por uma Uma parte aqui Meio vazia assim Está ali já marcado Que você vai passar Pelos portões ali também Mas nessa parte aqui É um pouquinho mais tranquila Eu estou achando o Japão Um país excelente Para se viajar com criança Porque sempre tem Uma rampa Elevador Esse tipo de coisa Para você que está viajando Com o carrinho Como é o meu caso Os portões estão aqui já Fica mais fácil Para ir de carrinho Porque ali É tudo É rampa É tudo tranquilo de andar Gente, é incrível aqui É incrível Todo mundo já viu Em fotos Vídeos Mas é incrível O lugar aqui É muito, muito bonito Vida de blogueiro Eu estou tentando Filmar para o YouTube E também Tem que fazer Tipo, stories No celular Então estou segurando Com as duas mãos É lindo Lindo demais Esse lugar Eu sei que você pode Ir até lá Super lá em cima E quanto mais Você sobe Menos gente tem Mas ainda assim Aqui é muito bonito Parece uma coisa Meio psicodélica Assim Que você está andando Aqui No meio E vai vendo Já tive muitos lugares Né Eu já viajei Mais de 50 países Mas aqui era um lugar Que eu tinha muita vontade De vir Eu já conheci o Japão Tem menos pessoas Aqui para descer Caminhar entre as milhares De portas stories É uma experiência Única Cada porta Que você está vendo Aqui Ela foi doada Por pessoas Ou empresas E sempre vai ter O nome E a data Gravadas nelas Esse caminho Leva você ao sagrado Monte Inari Representando uma jornada De devoção E gratidão Não esqueça De parar Para tirar fotos Cada ângulo É uma nova perspectiva Uma cozinha Uma mini cozinha Uma kitnet Banheiro Vou ver daqui a pouco Cama Uma cama de casal Mais uma outra Terceira cama Eles colocaram um berço Aqui para a gente Pequeno Mas confortável E uma mesinha Aqui para comer Uma banheira Um chuveiro Tudo novinho Aqui Tem aqui Uma placa de indução Uma torneira E um cantinho Aqui do café Ou melhor Aqui no Japão Do chá